No Rio de Janeiro, o velório de Leonel Brizola será feito durante toda a madrugada. O repórter Edmilson Ávila está no Palácio da Guanabara. Edmilson, quer dizer que as portas do Palácio não vão se fechar, não é? Não, não, as portas não vão ser fechadas, o velório não vai ser interrompido durante toda a madrugada. E vai até às 8 horas da manhã desta quarta-feira. E durante todo o dia houve fila aqui no Salão Nobre. Segundo a assessoria do Palácio Guanabara, informou que por hora mil pessoas passam por aqui para se despedir de Leonel Brizola. O ex-governador ainda vai ser homenageado no primeiro CIEP construído por ele, a escola que virou uma marca, um símbolo do governo Brizola. E às 11 horas da manhã, o corpo de Leonel Brizola vai ser levado para Porto Alegre. Hoje foi um dia de muitas homenagens. Bandeiras, lenços, rosas, balões vermelhos. Emoção. O ex-governador Leonel Brizola recebeu várias homenagens do povo do Rio de Janeiro. Pelo caixão, passaram familiares, autoridades e anônimos. O presidente Lula chegou pouco depois de uma da tarde. Ele foi recebido com vaias pelos militantes do PDT. O Lula traidor! O Lula traidor! Por causa da confusão, o presidente ficou menos de cinco minutos no velório. Ele disse que compreendia o protesto porque as pessoas estavam emocionadas. É preciso ver que o Lula e o Brizola trabalharam juntos e concordaram em 99% das casas. O que seria um absurdo, seria discutir hoje numa conjuntura boba, a gente vendo o nosso querido amigo morto aqui, quem tinha razão? Não, é bobagem. Foi uma grosseria que só se desculpa, e eu compreendo isso, pela dor e pela emoção das pessoas. Políticos e admiradores falaram da importância de Leonel Brizola para o país. É a experiência política mais longa da República. Quer dizer, não há personalidade que tenha vivido os acontecimentos que ele viveu. Eu acho que, como todas as pessoas têm as suas características, ele com as dele também é insubstituível. E esse é um momento muito doloroso. Eu acho que a Pátria, ela perde um pai, é como se fosse uma formação de caráter, entendeu? Uma juventude que, com a minha geração que soube entender o que era o Brizola, entendeu? Era um pai. Eu acho que a Pátria não começou, sabe? Obrigado.